...també, junto conosco, televidente, mas nós informamos no comissamento de boletim aqui, de forma exclusiva também, o Sr. Garrett Scott, algum rato passado, abandona Fort Amsterdam, G7, edifício de Conselho de Ministros, e na PIA, acana, junto com algum simpatizante, vai na sede de MFK. Nos camarógrafos e porteros, o Sr. Gunnar Zemmerman, trabalhando com a companhia e a sua entrevista com ele também, entretanto, nada chega na sede de MFK, e não está se passe para Gunnar Zemmerman, que tem o seguinte reportagem. Adelante, Gunnar. Eu estou aqui, me desintaginando orgullosamente como miembro do parlamento para MFK, sabendo que eu não estou mais em, papai, com o meu assento. Me dá uma pessoa humilde, que não atenta de abundância, e agora me abandona o mundo aqui, e não me trabalha com nada de mim saco não. Que me dá fiel no povo aqui, me dá fiel no meu partido, e soborno nota de meu word and book, e nota de meu diccionário. E é só um ango que siga, o placa, que é re, que não por chega no poder, bisa não, não bate na outra porta, não é porta de MFK. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. E agora, agora, eu quero, fazer palavra para a sala, fazer alguma pergunta, tem alguém que quer fazer pergunta? Tem mais perguntas da parte da prensa? Tem mais perguntas? 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 um comentário, talvez seja uma conferência de prensa para o povo conhecer e o povo usar o conteúdo da nossa denúncia e me lamenta imensamente por o qual trata o Ministério Público, sabendo o conteúdo, me esteja de um caso que é prioridade, então sei o nosso sociedade, então para mim, precisava de uma neta, tinha que enviar coisas a cada vez, o que não disse para nós seguir, mas nós temos o povo a ser reconhecido, o que está passando e sei para mim é mais o suficiente, então nós estamos aqui, nós estamos aqui, nós estamos em corte, ou seja, nós estamos em corte, nós estamos em corte, nós estamos em corte, eu estou atendendo com o Ministério Público para o qual trata, me denúncia que nós não atendemos. Eu acho que o senhor seguir aqui na moça. Vou mencionar-me para vocês, também entende-se. O senhor não se menciona para o começo? Sim, repitindo. Ah, repitindo? Ah, ok, descanso aqui, eu tenho um texto aqui, eu vou deixar assim, para o senhor Dintrozeiro, o qual trata, com o negócio a iniciar, o governador de Kosovo a iniciar, isso aqui, o governador a explicar diferentes pontos de como, e, para o que é, para vir com um saco de cabineiro, ela diz que não está contenta de que eu venho aqui e não está contenta com a especialista de Willis, ela está disposta, é que, para o Sr. Lucípio, vamos de forma de um saco de cabineiro, no momento que formamos um saco de cabineiro, ela diz como jefe, como jefe, você pode pedir algo, no caso de um hospital novo, ela diz explícitamente que tem um saco de cabineiro, não tem um saco de sra. Emily Doyon, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, e tem eles para buscar um ministro, para o qual te recomenda, para formar um saco de cabineiro, e tem eles, o senhor, se me vai, então também, é só para tirar um saco de cabineiro, que não está colocando um cabelo, ele vai pegar um saco de cabineiro, então, para me seguir, e ele diz dois via, de caso aqui, ela explica, ou ele evita a nós viajamos, ela está começando aqui, ela explica a nós, está começando aqui, dois pessoas, dois pessoas, dois pessoas vão oferecer a nós, sem, e trabalhou, e dois pessoas estão aí, lamentávelmente, não sabem quem vai, aí é como se eu fosse, ele pisa com o grupo da opinião, que nós está tardando, não obstante, que nós pisa, com o nosso trabalho foi o primeiro dia, ela queria insistir para ir mais lento o grupo A avisa com o primeiro dia, o grupo A para demonstrar com o terceiro dia a vindo com o senhor Eugênio Cleopas em frente, o qual Eugênio Cleopas disse que está claro para ir com o assento para me prosseguir como se chama A ela vai mencionar o nome o nome Lipo no momento que ela menciona o nome A que a mim fazia pergunta, que manda parte atrás da coisa aqui, partido parte atrás da coisa aqui, ela contestar que não, 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 está simplesmente o senhor Lipo está intermediando entre o grupo e a sua pessoa que manda, esse não está em grandes rasgos o qual está o conteúdo de nossa denúncia é o nome de Eugênio que ela mencionou que eu me dava da Hero Bank. Um momento, um momento, um momento. Um momento, por favor, por favor, silêncio. Tem uma pergunta mais que já não estou a escutar. Bom, o Ministério Público, o local da Trata, me denuncia explícitamente por uma prioridade. Esse é o problema com o Comitín Cunan, para o qual trata uma atitude. Para o qual trata é confiança em sua totalidade. Um momento que não se sente aberto. O povo não nos sustenta. Nós também atendemos o Ministério Público com sua maneira de profilar. Senhor dos anos, por favor. Senhor dos anos. Me tem duas perguntas. Senhor Pisas, ou senhora Monique, ou senhora Jarmes Apuntra, de onde é, Fondo Nang, ofereceram bastante bem-e. Antes de dois estar, ora que lhe referi com o Bosan, na minha semana, também te roxia. Bosan três lojanas, cinco e seis mil porinho, ou nos quatro? Cada um. Cada um. Perfeito. Sim, o qual trata é, Fondo Nang, Lamentablemente, não há pontos, mas não posso contestar, mas se não, depois de minha denúncia, me espantar, que não me acusam, mas não sabe, não é, 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 querido televidente, bom, por escutar, esse nosso 13, foi parte de conferência de prensa com o senhor Pec Pisas, membro de fracção do parlamento para o partido MFK, a noite, durante o qual, a 13 de lante, alguma acusação bastante séria, a nossa capitula, lia assim, do que a 13 de lante, ela visa, que o processo de, suposto, soborno aqui, está, um, que é perpetrado, que é organizado, para nada mais, e nada menos, com o gobernador de Corçó, o senhor Fritz, Jutgedrag, que, de a via de senhor Dino Rosir, acerca, um, diferente parlamentário, membro de fracção do MFK, com a peticão, para, 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 tumba do governo, e para, um processo, ela me será, acerca, senhor Itian, eis, que, ela me será, nombrar, candidato, a vez, de um, suposto, saco, no gabinete, Marela 13 de lante, e como, o senhor, alogre-se, e como, regalo, o holandero, a regalar, Corçó, um hospital novo, e, também, o gobernador, Jutgedrag, vai intervenir, seca, o holandero, para, quitar, anuais, em que, tem, agora, riba, nos finanças públicos. Há, que, dará, sim, menção, de suma, de placa, de 500 mil florins, que, aparentemente, o, mestre, de Bini, foi, de giro, bank, especialmente, para, a subornar, e, membro, na, de fraxión, de MFK.